Gória Cruve Deixava ver o grave que ela desce embrassando Joga devagar quando eu te der o comando As mina que tu baila e sempre passa exalando É tipo Lady Gaga na caça do Alejandro Mil graus, o jeito que ela se mexe Incendeia tudo, vagabundo não esquece E inflama na cama, na boca você derrete É fogo no partinho, a molecada se diverte Subiu a temperatura, mil graus e ninguém segura No termômetro da rua, batendo mil graus, me segura Me segura Batendo mil graus, me segura Me segura Uba, 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 uba Batendo mil graus, me segura Uba, 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 uba